Música 11 horas e 12 minutos é sempre bom contar com a sua audiência em mais uma edição do programa Agora Não Por Menos Hoje é sexta-feira, bom dia Marcinha Bom dia Maranhão, muito bom Eu acho que você está vestida assim a caráter para sexta-feira com esse vestido assim diferente Eu tenho comissária de bordo né, estou te imaginando Vai voar para onde esse fim de semana? Olha Maranhão Augusto, não pode não que amanhã estou de plantão, caboclo Azul, linhas aéreas, vamos fazer logo a propaganda Essa semana eu já passei em todas as companhias, né, de plantão, de azul, a confusão da nada O importante é que você embarca com a gente também nessa aventura de mais um dia de programa da comunidade É sempre bom contar com a sua audiência, mas sim, esse programa não começa de qualquer jeito Ele tem que começar com o seu bom dia especial para as comunidades que nos assistem Atenção Bom dia para todo mundo, zona leste, zona sul, zona norte, zona centro-sul, zona centro-oeste, nossa região metropolitana Um grande bom dia para vocês Fim de semana está na porta, está com o pé dentro do fim de semana e você vai curtir o fim de semana com muita consciência Um pé dentro e outro fora? Ainda é, porque é só amanhã que o pé vai estar todo dentro Tem um pessoal aqui que estava com um pé dentro e oito fora Oito? Isso é uma aranha Pense, 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 depois você me dá a resposta Estou pensando ainda, até agora Faça a gentileza, Marcelo Azmar Envia aquele beijo caloroso para a comunidade de São João em nome do seu Chico que está bom Seu Chico falou comigo hoje por telefone, dizendo que a comunidade está passando ainda um perrengue por conta da estrada E aí ele diz que todos os dias assiste o programa e que hoje mais uma vez está ligado ele e toda a família que está bom em mais uma edição do Agora E você sabe, ele não é meu fã, ele é seu fã Não De carteirinha number one Eu queria que tu conseguisse uma foto dele para mim Mas ele já fez até vídeo aqui para você, ele vai mandar um vídeo outro dia Ele vai mandar? Vai, vai Então eu vou mandar um beijo, peixinho, coração explode assim, caprichado, Gesell se vira, acabou com a trilha sonora Que eu sei que tu ainda está tentando descobrir onde é que o Ricardinho escondeu a trilha sonora do programa Ele está até hoje tentando descobrir O Ricardinho escondeu outras coisas também Escondeu foi tudo, só não esconde aquele muro de pelo que ele tem no corpo Vamos lá Alô, careiro da Vaz e ao seu Chico Toda a família que está bom recebe esse beijo caloroso da Marcinha Seu Chico que está bom Em nome de toda a equipe do Agora Hoje, Márcia, sexta-feira me chamou muita atenção o seu anel do humor Hoje ele está meio rosinha, né? É porque hoje está tudo bem O que passa? Está tudo pique É? Sabe? Sou eu A gente assim Ativando as energias positivas para a sexta-feira Ativando as energias positivas Muito amor, muita alegria Porque o que importa, independente do que aconteça, é que você mantenha a esperança e o amor Isso é que importa É mesmo, né? Amor está viajando, mas amor chega hoje Amor foi ontem Mas amor chega hoje É? E aí ele foi e fica só o amor aqui Tá certo Com saudade, amor Né amor? Vamos lá, depois tu vê na internet Deixa de ser Para que lado foi? Passa um pau É? Foi passar só onde? Ah, é? Ah, tá Ah, sim Para onde mesmo? Para São Paulo E não começa a botar coisa Para o Ibarco, acabou Eu já vim do aeroporto Olha, gente Vou chegar atrasada Manutenção, né? Manutenção da aeronave? Foi um curso 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 de atualização da aeronave Curso, sei Vamos lá com agora impresso Augusto, Augusto Diretor, ela pega a área Quando a gente está com arma de alguém, a gente chama a pessoa pelo nome Olha, você aí do outro lado, você percebe, né? Que ela está pegando corda Olha, vocês podem ter se entendido quando eu chamar de Amaral, tá tudo bem Quando eu chamar de Augusto Para onde mesmo? Para onde? Augusto São Paulo? São Paulo É capital? São Paulo, Augusto Augusto Está aqui o nosso raio-x, hoje é o último dia Você que não comprou o seu jornal, só tem hoje Mas tem também o portal, né? Você viu o Sidomi resmungando aí, né? Eu viu o Sidomi Se ela parar, eu enquadro Poxa, Sidomi Olha, está aqui o nosso raio-x de hoje Deixa eu dar, porque eu sempre dou uma palhinha para quem está em casa do raio-x Importante E olha só, hoje eles estão falando aqui sobre como tem que ser o perfil do profissional E ele diz aqui, mercado exige profissional proativo É aquele profissional que toma iniciativa É aquele profissional que faz além do seu trabalho É aquele profissional que sabe o que está acontecendo ao seu redor E pensa rápido para resolver o problema É o Samuca Eu ouvi você falar Eu ouvi você falar que é o Samuca todinho Fecha lá para mim, Sidomi, 11 e 17 Profissional como é? Como é o profissional proativo? Que olha tudo ao redor e já resolve o problema Que mais? Que está prestando atenção no que está acontecendo É o Samuca É o Samuel que está ali, o nosso supervisor de internet aqui Preparando a rede robusta Já voltou? Olha lá ele Você vai falando, eu vou imaginando e vai desenhando a pessoa aqui Vai desenhando ele? Tá bom Olha, garoto Tô, olha Tô, olha E aí eles falam aqui de várias situações do mercado Inclusive setores de desenvolvimento em 2016 Que é onde você pode já começar um curso rapidamente E sabe que vai ter vaga no mercado Eu acho muito interessante essa iniciativa do jornal Amazonas em Tempo Também do jornal Agora, Marcia Lasmar Que traz essas opções para você que está aí do outro lado Aperreado com a crise Acabou perdendo a vaga no mercado de trabalho No distrito industrial Está desocupado Pensando no seguro desemprego Aproveite e pense que você precisa se reciclar Precisa principalmente se qualificar E retomar o seu posto do mercado de trabalho Exatamente para isso Que o caderno da série Raio X Manaus O mapa do emprego Está sendo veiculado ao longo de toda esta semana E como eu mostrei ontem Vai ficar lá no nosso portal A gente vai falar disso aqui mais para frente Para você que nos acompanha Bacana essa iniciativa E esse caderno tem um oferecimento de Ana Figueroa e Estácio Amazonas Que fizeram as pesquisas de mercado, de cursos De como é que está tudo aí para poder colaborar com esse caderno Que está aí todos os dias e hoje é o último dia Vamos em frente com o programa agora O programa da sua comunidade Que traz destaque de polícia ao longo desta edição Você vai acompanhar informações Sobre o cobrador de ônibus baleado em assalto Na linha 651 na Zona Leste Olha Márcia, mesmo sem reagir Ele ainda foi atingido pelo bandido O que infelizmente vira aí uma constante Porque a gente normalmente vê isso Cobrador não reage, motorista não reage Mas ainda assim é agredido E o agora mostra a sensação de insegurança De passageiros em vários pontos da capital E justamente Amaral devido ao aumento dos assaltos Que vem acontecendo nos nossos ônibus A gente também tem imagens muito fortes Imagens que mostram mais uma execução a tiros aqui na capital O crime foi lá no mutirão na zona norte de Manaus Onde um bandido armado, um pistoleiro Salta Márcia Lásmar rapidamente de cima da moto E tira a vida de um mototaxista Acabou com a vida de um mototaxista com oito tiros E tem também as informações sobre uma família Mantida refém durante um assalto a pet shop Em Flores, na zona centro-sul da capital Uma violência Amaral que deixou todo mundo muito assustado, viu? É verdade, essas são as informações de polícia Mas hoje é sexta-feira Você sabe, né? O programa da comunidade na sexta Sempre traz aqui uma atração especialíssima Hoje não seria diferente Amaral tem muita música E música pra alegrar ainda mais o seu dia A gente começa o programa da comunidade Trazendo notícias, trazendo informação E trazendo também Sinara Neri Eita, beleza! Na preparação do Pérolas do Meu Igarapé Esquentando tudo aqui no Agora Nesse mega trabalho Capitaneado pela Sinara Neri A gente abre o programa da comunidade de hoje Desejando a você um ótimo dia Curta a música com a gente Sou brasileira Sou caboquinha Da pátria d'água Com muito orgulho E farinha Sou poesia Cunhã também Disse o poeta maluco Olho d'água Pedaço de mim Sou taína Igarapé Balanço na rede Viola no peito Lezeira baré Sou brasileira Sou caboquinha Antônio Pereira Aníbal Bessa Mariazinha Porto de lenha Porto de lenha Sou boi bomba Sou moronguetá Meu som também dá 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 Pra se dançar Disse o raiz São dois pra lá São dois pra cá Sou brasileira Sou brasileira Sou brasileira Sou brasileira Caboquinha Com orgulho da farinha Sou brasileira Sou caboquinha Sou caboquinha Da pátria d'água Com muito orgulho E farinha Sou poesia Cunhã também Disse o raiz maluco Colio da pátria Sou coelho d'água Pedaço de mim Sou taína Eu sou o taína Mariazinha Porto de Lenha Sou pai bumba Sou Chico da Silva Sou moroguetá Meu sonho também dá Dá, dá Pra se dançar